É um desafio que a gente tem, aí há anos, né, vocês sabem que o município responde, né, judicialmente por essa questão, porque qual é a questão, né, a educação obrigatória, ela é dos 4 aos 17 anos, pela legislação brasileira, mas de 0 a 3 anos a gente tem o direito à educação, então, obrigatoriedade dos pais levarem é a partir dos 4, mas o direito à educação, ele começa desde o princípio da vida. Então, a gente tem lutado muito, quando eu cheguei na educação, né, quando nós chegamos a essa administração, nós tínhamos 1.300 crianças em lista de espera, era muita criança, né, e aí todo o esforço, tanto da gente fazer as construções, como de ampliar também nas nossas escolas algumas salas e fazendo esse atendimento, para gerar, então, essas vagas, né. Nós temos agora também, para entregar até o meio do ano, a creche Monteiro Lobato, né, a ampliação, que também vai atender naquela região as crianças, né, e também faremos a mudança da escola Gisele Brizotti, que hoje funciona na Vila Alemã, para também próximo, lá na Avenida Brasil, mas com atendimento dobrando, né, o número de crianças que atende. Então, são esforços aí que a gente tem feito. Hoje, né, no fechamento do mês, nós fechamos com 600 crianças em lista de espera ainda, né, é um número grande, mas o que acontece? Com as duas escolas novas, esse número vai cair mais ainda, e com essas também ampliações, ele deve cair. O prefeito tem falado, né, do nosso esforço para zerar essa lista e também fazer uma divisão, né, Carla, porque muitas mães, muitos responsáveis que estão nessa lista de espera, às vezes não é uma questão que não tenha vaga, é que a pessoa quer a vaga naquela determinada escola. Então, ela poderia estar estudando, por exemplo, no Palmeiras, lá no Edna, que nós inauguramos, foi oferecida a vaga, mas para ela não é conveniente naquele momento, então ela fica ainda na lista de espera. Então, o que a gente está fazendo agora também? Separando essa lista de espera, para a gente ter ideia, de fato, né, quantas crianças sem estudar mesmo, né, sem estar na escola mesmo, nós temos, né. Hoje, não ainda com esse levantamento separado, a gente ainda tem as 600 crianças. Então, eu acredito que, até o final do ano, a gente consiga, assim, avançar muito nisso, né, e, quiçá, a gente consiga zerar, pela primeira vez na história de Rio Claro, né, o atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Muito bem, nós estamos conversando com a Secretária Municipal da Educação, Valéria Vélez. Garcia, tem perguntas? Então, apenas para a senhora complementar essa última resposta, eu tenho uma criança em idade de creche, me oferecem uma vaga, mas eu não quero naquele local. Essa família, essa irresponsável, assina um documento de que ele recusou a vaga, porque, se não, ele recusa e vai no Ministério Público depois reclamar. É, aconteceu muito isso, viu, Garcia, deles recusarem, e, antigamente, não se tinha nenhuma documentação. Agora, nós temos a mãe que fala, né, eu não quero nesse lugar, ela vai assinar um documento dizendo que ela não quis aquela vaga, porque, naquele momento, para ela não era interessante, né, isso. Porque, às vezes, fica longe de casa, longe do trabalho, e vai atrapalhar também, né, às vezes, ela já tem alguém, por exemplo, que cuida dessa criança, já tem um esquema todo montado, e, naquele momento, não é possível. Porque, também, é importante frisar que, quando eu conversei com a promotora, sobre a questão das vagas, ela disse exatamente isso, olha, você pode oferecer até vagas em meio período, mesmo para creche, de 0 a 3 anos, porque a gente vai considerar que o município está atendendo essa demanda. Só que não é isso que a gente quer fazer, enquanto política pública, porque a gente sabe que a mãe, né, que tem uma criança de 0 a 3 anos, ela precisa trabalhar e ela precisa ter um local confiável, né, que ela tenha segurança para deixar esse bebê, essa criança, muito pequena. Então, a gente também não perdeu o atendimento das creches em período integral. Coisa que outras cidades, que a gente tem conhecimento, já fizeram isso para conseguir atender toda a demanda. Então, por coincidência, hoje, o meu comentário foi sobre aqueles gestores que desperdiçam a verba pública, seja de repasses constitucionais ou de emendas parlamentares. Alguns são por picuinha, porque era do antecessor, mas outros perdem prazos por falta de documentos. Existe uma preocupação da senhora e do atual governo de correr atrás para não perder dinheiro. Muito, né? Nessa condição toda que a gente tem, não dá para perder dinheiro, né, Garcia? Então, a gente tem lá na secretaria uma pessoa que é responsável só por olhar os conveniamentos, toda essa questão de prestação de contas, porque também não é só conseguir a verba. Depois tem todo um trâmite e também tem toda uma prestação de contas, né? Hoje em dia, inclusive, eu ainda respondo muitas coisas lá de 2010, 2011, que às vezes ficou alguma coisa para trás. Então, a nossa responsabilidade não vai só nos quatro anos do nosso governo, né? O que eu digo. Quando a gente assume, né, seja uma escola, seja uma empresa, seja a prefeitura, a gente traz consigo aí com a gente todo esse histórico, que a gente tem que lidar com isso. Então, o que eu fiz? Eu tenho lá um departamento que cuida disso e está totalmente atento. É tudo por sistema, né, que a gente tem, tanto do governo federal quanto do estadual. Então, a gente tem que ficar atento todo o tempo e tendo as oportunidades, ter os projetos certos, as questões bem fundamentadas para conseguir. Agora mesmo, aí, uns 15 dias atrás, nós tivemos uma excelente notícia, né, para duas escolas do nosso município, que é o Jovelina e o Antônio Sebastião, que nós conseguimos a construção da quadra coberta para essas duas escolas, através desses projetos do governo federal. Então, é isso. Você tem que ficar atento, ter um projeto bom, né, e também depois saber fazer esse trâmite para não deixar nenhum rabinho aí, né, para trás, né? Inclusive, porque esse ano, independente, né, de resultado aí, de eleição, a gente sabe que é o último ano do governo, então, a gente tem que deixar a casa em ordem. E eu já disse isso, né, eu quero entregar, se for o caso, para alguém muito melhor de como eu recebi, né, que não foi fácil, né, colocar a casa em ordem, toda a história que vocês já sabem de pandemia. Então, eu acredito, né, que a gente tem que fazer um trabalho realmente, né, consolidado de política pública no município, para que a gente avance, né, nesse aspecto. A participação do nosso ouvinte, Carla, o Manuel Albuquerque, através do WhatsApp, secretário, ele disse que esse negócio de creche é complicado. Ele afirma que conheceu uma mãe que não trabalhava e o filho estava assegurado, tinha vaga assegurada. É uma participação do Manuel Albuquerque. É, na verdade, o critério de mãe que trabalha e mãe que não trabalha é um critério que o município, né, há muitos anos já colocou. Porque, na verdade, a vaga, como eu falo, a vaga é da criança, né, é claro que, como a gente não tem vaga para todos, a gente tem que ter o critério, que é o qual, né, Tribunal de Justiça, então, se vier alguma questão do juiz, do promotor, a gente tem que atender, Conselho Tutelar, porque tem as questões de vulnerabilidade, e depois a mãe que trabalha e a mãe que não trabalha. Essa divisão que a gente faz lá na nossa lista de espera. Mas a vaga, independentemente, ela é da criança. Então, por exemplo, a mãe vai, tem a vaga, ela perde o emprego. A gente, claro, vai conversar, vai dar um tempo para ela, não vai tirar a criança, né, porque a vaga é da criança. Então, a gente sabe dessas questões, às vezes, que acontece, que as pessoas, às vezes, ficam até revoltadas, porque não precisa ou precisa, né, mas a questão legal, né, colocada é essa. A gente tem que atender a criança de uma forma geral, né, independente aí das questões de trabalho. Mas ainda é um critério que toda matrícula e rematrícula, a gente faz, sim, uma checagem. E se alguém, por exemplo, que nem esse senhor, tiver uma denúncia, uma questão, é só procurar a secretaria, fazer a denúncia, que vai ser averiguado também.